olá amigos do youtube estou aqui em horizontina querendo mostrar para vocês é o trevão aqui do anel viário que está por acontecer aqui na saída para a rodovia que é a saída para os lados de Maurício Cardoso e Tucunduva né pessoal Tucunduva Santa Rosa esse lado aí que é mais próxima a fábrica John Deere né e uma das razões pessoal desse anel viário é justamente para desafogar o trânsito pesado então vai ser feito esse desvio em outra oportunidade eu vou mostrar para vocês pessoal lá na entrada da cidade de quem vem de 3 de maio também né que também vai ser feito um trevo bom então é isso pessoal vamos ver o que eu consigo mostrar para vocês agora aí tá e aí E aí E aí lá em frente já dá para enxergar a cidade pessoal parte da cidade né e aqui então temos uma ideia do traçado desse anel viário que vai contornar a cidade vou mandar o drone para frente pessoal vamos ver até onde que eu vou mostrar para vocês tá e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí